O verão é uma estação deliciosa, que traz com ela muita alegria e diversão. Tudo isso é muito gostoso, mas assim como em qualquer atividade sob o sol, existem alguns perigos. Os nossos olhos são muito frágeis e são constantemente afetados pelos raios solares. Por isso, é tão importante estarmos atentos a alguns detalhes para cuidar da saúde, enquanto aproveitamos o calor. Entrando muitos raios do sol nocivo no olho, ele vai mais acelerar, mas o envelhecimento é do cristalino, antecipar a catarata, o piterígio, que hoje a maioria da nossa população da região norte tem, por causa do sol. E usando o óculos de sol com a proteção, nós vamos dar mais saúde aos nossos olhos. Então, precisamos ter lentes de qualidade, com proteção, a gente tem que ter uma garantia também disso. Nós já temos equipamento que prova se a lente tem ou não tem a garantia. Então, isso aí é bem mais fácil quando você encontra um lugar que se preocupa com a população. Hoje, o comércio oferece muitas opções em lentes, mas como fazer uma boa escolha e saber se realmente tem uma boa qualidade na hora de comprar? A gente pode ter diversas lentes. Em questão de coloração mesmo, a gente tem aquelas lentes mais coloridas, lentes G15, lentes pretas, enfim, vários tipos de lentes. No sentido de proteção, nós temos todas as lentes, no caso aqui no Mercadão dos Óculos, tem a proteção VA e o VB. E além disso, a gente pode ter um tratamento a mais, ou seja, a gente costuma falar aqui na loja que seria a cerejinha no bolo, para o seu óculos ficar melhor ainda, que seria o tratamento polarizado. As lentes polarizadas, elas dão um conforto visual para esse cliente maior ainda. Além da proteção V, que já dá o conforto visual, a proteção, as lentes polarizadas, elas diminuem o excesso de brilho e o ofuscamento. Porque, querendo ou não, o óculos, apesar de ter a proteção, às vezes ele pode gerar algum cansaço visual se o sol for muito forte. Principalmente para quem dirige, para quem pesca muito, que eles costumam chegar aqui e falar assim, ah, quando a água reflete na água e fica incomodando, às vezes, mesmo o óculos tendo a proteção V, ele ainda vai incomodar um pouquinho. Então, o tratamento polarizado vem para agregar e proteger, mas ainda dando um conforto visual melhor ainda. Em relação à garantia da proteção V, todas as óticas têm aparelhos que dá para você ver qual é a quantidade de proteção que aquele óculos oferece contra a luz solar, no caso. Então, assim, quando você comprar um óculos solar, se você tiver alguma dúvida sobre a proteção daquele óculos, aqui no Mercadão dos Óculos nós temos o aparelho que consegue ver se esse óculos tem a proteção ou não. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a proteção, se você tiver alguma dúvida sobre a proteção ou não. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a proteção, se você tiver alguma dúvida sobre a proteção, se você tiver alguma dúvida sobre a proteção ou não.